Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você, Karolandrô. Esse é mais um vídeo já. Então galera, muitas pessoas pediam pra gente assistir esse vídeo. Muito tempo que a gente traz vídeo do Zezão, cara. E qual é esse vídeo que é a sua tinta de mel? Esse jogo era pra fazer silêncio. Eu fiz uma música pra você. Sério. Ai, caralho! Ó, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Arrumbei sim o teu outro. Ai, caralho! Não sei o Zezão, cara. Linha descrição do vídeo. Um, dois, três e... Tchau. O microfone tá pegando. Tá bom, tá bom, tá bom. Vê o que tem no jogo. Olha o nome. Olha o que. Tá muito bom, quem tá muito bom. Fabílio, sabe, sabe como que joga essa porra aqui, viagem. Eu nem fiz um tutorial. Ninguém vem, ninguém sabe jogar essa porra, moleque. Meu jogo tá travando. É o Dinho, é o Dinho. Meu jogo tá travando essa porra, não funciona. Ai, que luz é essa? É, é a internet. É, é a internet. É, é a antena? Boa, boa, boa. Tu tá com o cigarro na orelha, tá com o cigarro na orelha. Eu cortei o filho da puta, não. Eu cortei o filho da puta. Ai, caralho. Chegou o filho da puta, certeza. Aperta bem, aperta. Aperta bem, aperta. Aperta bem, aperta. Aperta bem, aperta. Aperta uma foto, papai. Aparece o tio da TI que tá aqui na gente. Não consigo fazer uma foto de tiozão? Faz uma foto de tiozão, vai. Deixa eu ver. Ai, fala aí, meu. Vamos adorar também. Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Peraí, que aglomeração é essa? Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, papai. Tô vivo, papai. Não, você não tá vivo não, Zeza. Você virou um rato. Olha pra baixo. Ai, tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Tchupap munhanho. Você quer que eu tenha? Ai, agora eu consegui me ver! É um papo mulher! É um papo mulher! Titi titi titi! É um papo mulher! Eu não sei nem qual é o objetivo dessa porra.. Tem que pegar gasolina pro carro... lock it the barulho... Ai! Xeriquinha! Oi, tá vendo? Caralho, ele corre muito! Pior que eu tomei um susto com esse fiel da puta! Pai, meu ditácilo... e aí caralho filha da puta que demócio toma beijinho bebê toma beijinho ah a 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 cês tão ligado que o papai aqui é assassino de aluguel né? cês tão ligado que o papai aqui vai fazer homicídios da pra ver nada ai tô enxergando porra nenhuma ai tchupap munhainho tchupap munhainho tchupap munhainho ahahahah filha da puta eu vou te pegar oi bebê tudo bom? filha da puta ta cagado no mato O isso é pra tu aprender é parar de cagar no mato, filha da puta toda аб spinning fio da puta teve sorte que eu errei teve sorte que eu errei filho da puta Corre! 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 Eu vou te dar chavinho só por piedade. Para com isso, eu vou te matar. Cara, tu tá ligado nisso. Papi Munhainhão. Papi Munhainhão, seu Papi Munhainhão. Que porra é essa? Que porra é essa? Deu um tiro. Vou pegar quem deu um tiro e foda-se. Ai, isso aqui não vale. Isso aqui é vacilação. Isso aqui é vacilação, tá ligado? Agora vai ser sem colher de chá, hein? Tu vai dar rolê não, vai se embora, moleque. Do caralho, vai embora, porra. Sai, se adianta, porra. Rala, 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 rala. Filha da puta, rala. Oh, rato filha da puta, rato filha da puta. Ai, caralho, que porra foi essa? Tio Papi Munhainhão. Tio Papi Munhainhão. Tio Papi Poki Munhainhão. Quem é você? O anônio. Rapaziadinha no Tik Tok. Não, não. Por favor, não. Por favor, não. Não, não. O ratinho ali, cara. Tio Papi Munhainhão. Não, não, não. Vou te dar três segundos. Um, dois, três. Rala da puta. Ele não consegue parar. É. Acabou. Tio Papi Munhainhão. Chupa a Minha. Caralho, uns para os objetos. Tô chegando. Tô chegando, hein. Eu tô ouvindo. Eu ouvo vocês.. Eu ouvo. Ai, perda da puta. Eu ouvo vocês.. Eu ouvo vocês. Chup weapons någonhaão. Filha da puta tá vestido de arbusto, cara. É foda. Cadê esse filha da puta? Filha da puta, cadê? Ai, caralho, peguei sem querer, mané. Filha da puta. Eu tô mais no cu, desgraçado do caralho. Vou te pegar. Tio Papi Munhainho. Ah, vocês têm muita foto nessa porra. Oi? Tio Papi Munhainho. O cara tentou se camuflar aqui só porque tem um espantalho. Ai, papai, me esquece. Toma. Puta. Fale suas últimas palavras. Por favor. Fale suas últimas palavras. Filha da puta. Filha da puta. Tira a foto do meu pau aqui, ô desgraçado. Tem mais vivo ainda nessa porra? Se você faz barulho, se você faz barulho, fica aparecendo ali naquilo mateta lá. Entendeu? Tem que ficar em silêncio. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, bom dia. Quem é? Quem tá aí? É uma porrinha, é uma porrinha. É o seguinte, galera. Fala, fala. Fala de comer, na moral. Tá batendo um pratão aí, papai. Na moral. Ai, que fame. Vai de comer. Fica com teu irmão aí, teu irmão tá cheio de sacanagem. Aí, irmão. Tá maluco, irmão? Foi mal, filho. Vamos lá. Filho, eu sou seu irmão, cara. O monstro tá tocando música. O monstro é a porrinha de um carro de som. Por favor, cadê seu caralho? Cadê vocês? Cadê vocês? Caralho, é muito difícil ver. Cadê o meu irmão? O que é isso? Morreu, otário. Quantos que é dois mais dois? De papo e punhado. Vai, errei. De papo e punhado. Sai do mato. Sai do mato. Eu vou te achar melhor. Eu sou seu maior pesadelo. Caralho, cadê você, filho da puta? Caralho, cadê? Cadê? Eu sou seu maior pesadelo. Você não me vê? Agora eu não me vei mais. Filho da puta. Tu papo e punhado? Caralho, que feio. Tu papo e punhado? Tu papo e punhado? Ai, eu buzinho. Ai, eu buzinho. Ai, eu buzinho. Ai, tu morreu. Os doidinhos do cassino, ué? Que cassino? Gente, eu vim aqui ajudar vocês. Tio papo e punhado. Tio papo e punhado. Eu vim aqui, eu já fui. Taca pera nesse rato, filha da puta. Taca. Ih, otário. Otário. Olé. Olé. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, achar a gasolina. Ah, tu vai ajudar a gente? Que porra é essa? Eu quero pegar a cabeça do filha da puta. Tô tacando. Mas antes disso, deixa eu comer a cabeça do maluco. Tala aqui, mané. Come a comer a cabeça do maluco, não. Ih, saiu bem na foda, hein? No Facebook vai ganhar várias curtidas. Olha, cê acha que eu sou muito bonito pra arranjar uma japonês de mais ou menos 60 pintado que usa e sai meia? Ah, tá, é bem específico, né? Esse cara aí, ó. Olha pra esse cara aí, ó. Esse cara aí tava muito sarraindo na página passada. Pode matar, pode matar. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Mas eu gosto de escolher, cê quer ser a casa ou com essas outras? Não. Não, eu ouço essa música. Só uma pedrada, filha da puta. Eu sou um ponto. Foi embora, rapaziada. Corre. Pera, gente, espera eu. E aí, o que que a gente falou? Tu tá todo carente, né? Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Ai, ninguém me chamei. Todo mundo só corre de tu só porque eu tenho uma boca muito grande. Eu não vou ser seu amigo, não. Eu... Eu serei teu amigo. Eu juro pra você, só não me confunda com essa larga. Eu irei te levar pra todo mundo. Eu não vou ser. Eu não vou ser. Correndo, filha da puta. Acabou de fazer as manhas. Acabou de arrumar as tuces. Toma uma pedrada na cabeça aqui, ô filha da puta. Meu irmão, segura minha mão. Segura minha mão. Ninguém gosta de você. Fica a pé na escada. Vai embora. Eu sei que eu sou teu amigo. Eu sou teu único amigo. Eu te protegerai. Eu te protegerai. Você é que você... Ele cara ali. E esse cara aqui parece qualquer cara aqui, ó. Eu te ajudaria a pegar uma novinha. Eu te ajudaria a pegar uma novinha. Pode correr, pode correr. Pode pegar, pega, pega, pega. Ih, eu matava. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Pega, pega. Ih, não conseguiu, né? Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Ih, conseguiu. Conseguiu, viado. Ele matou a criança. Eu tenho medo desse monstro. Não quero mais ser teu amigo. Não quero mais ser teu amigo. Não quero mais ser teu amigo. Foi ser querido. Foi ser querido. Tu matou o cara e fala que foi ser querido. Tu acha que... É por isso que ninguém gosta de você, cara. É por isso. É por isso. Você fala que você é bonzinho, mas você matou o cara. Deixa eu falar. Deixa eu falar agora. Eu fui pular ali. Eu queria colocar a gata na parede pra ela subir. O cara passou na minha frente. Ele pulou na minha frente. Cara, eu tentei te ajudar. Eu tentei te ajudar. Eu sei. Você nasceu feio. Sim, você nasceu feio. Tá parecendo a da boy Wilson no filme O Náfrugo. A cabeça dele lá em cima. Aqui. Tá roubando a mão. Olha o que que tu fez com o cara. Olha isso. Olha isso. Aí não tem como te ajudar, né? Tem que ajudar. Eu falei. Pô, ele é bonzinho. Pode ter pena dele, mas não. Olha aí, ó. Virou um rato, cara. Olha o gordinho. Não, olha que o gordinho esse cabelo. Olha o gordinho esse cabelo. Tá aqui no cara, mano. Olha como que ele virou. Ele vai te dar uma TV. Que porra é essa? Que porra foi essa? Homemzinho porra. Ah, mas tu mais no furo, cara. Tu quebrou a TV. Tu quebrou a TV? Não acredito que ele quebrou a TV, não. Eu quebrei a TV. Tu não sai pra porra nenhuma mesmo. Tu é um filha da puta. Eu quero que você se exploda. Seu verme. Seu verme. Sofra. Abandona ele, rapaziada. Vamos embora. Deixa ele aqui sozinho. Ele não merece atenção na gente. Você merece sofrer assim do jeito que você sofre. Toma pedra na cara aqui, ô filha da puta. Vai tomar no cu. Rapaziada, como que bota o espaladrapo? Eu tô com medo. Como que bota o fantoche na mesa? Como que bota o espaladrapo? Aperta o G. Obrigado por falar, o rato. O rato falou bem pra caralho pra mim. Aperta o G. Ah, o G. Aperta o G. Aperta o G. Otário, otário. Viu, moço? Eu te ajudei, viado. Eu te ajudei, moleque. Foi tudo pra te ajudar. Foi tudo pra te ajudar, papai. Foi tudo pra te ajudar. Eu te ajudei, pô. Foi tudo com amor, cara. Foi tudo com amor. Vai tomar no cu. Aê, parceiro. O sol do Otário tá ligado aí. Vim aqui passar aqui pra falar. Valeu, valeu, valeu. Tá reparado, nem fodendo. Onde que é o carro? Onde que é o carro? Rato, onde que é o carro? Tu sabe? Eu tô falando com o rato. Aí é foda. Eu tô falando com o rato, cara. Amigo, cadê o carro? Onde é o carro, amigão? Onde que é o carro? Eu tô com a chave. Eu não sei. O cachorro tá aqui. O cachorro tá aqui. Ah, ele chorou, tadinho. Soltou o burog. Vem, vem. Vem. Ah, tá livre. Papai, tá livre pra viver a vida feliz. Ô, rato. Vai atrás dele não, rato. Deixa ele em paz. O carro, o carro. Bora, rapaziada. Dá fuga, rapaziada. É fuga na dona de casa. Aí, monstro. Cadê tu, monstro? Cadê tu, monstro? Monstro maior otário. Nunca segue. Eu tô com a chave, papai. Eu tô com a chave. Eu tô com a chave, papai. Eu tenho meu café zero. Pode entrar no garoto. Calma aí, calma aí. Vamos esperar ele. Calma, calma. Entra aí. Pode entrar. Cadê tu carro? Vai embora. Ai, papai. Ai, papai. Me esquece. Ah, não, mané. Me esqueceram na floresta. Quando o viking jogou ali, eu acho que é porque o viking jogou só com o Scorpion e aquela menina. Mari, né? É. Mário, sei lá. Mas é no mesmo jogo? É, pô. Os demais que o jogo é o Silêncio. Mas parece que tinha mais criatura, não? Eu acho que era uma só, né? É lá. Não é. Mas eu acho que o meu jogo deve ter jogado contra a máquina que deve ter simulado a criatura, alguma coisa assim. É. É isso aí. Eu acho que vocês gostaram desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou desse seu like, se você gostou muito, compartilhe com tudo, as pessoas nas redes sociais, com as salinhas maravilhosas que a gente quer ver no canal. Um abraço. Beijinhos. Beijinhos.